Como era já previsto, a pauta será prioridade do Poder Executivo. Está impondo medidas provisórias para atender o interesse da administração federal, sabendo que o calendário eleitoral vai impedir a celebração de convênios, de licitações de obras públicas a partir do mês de maio. Portanto, o trabalho legislativo com origem no próprio Congresso está totalmente comprometido. O espaço é do Executivo. Inclusive, vendo que existe uma comissão mista para analisar, para ver se essas 14 MPs são realmente relevantes, urgência, etc. Eu creio que a presidência do Congresso deveria devolver determinadas medidas provisórias, notadamente aquelas que afrontam a Constituição. E nós sabemos que 80% delas ou mais são medidas provisórias inconstitucionais. Nós fazemos esse discurso sempre, mas não há rejeição a elas da parte da presidência do Congresso Nacional. A MP, então, está meio que banalizada, senhora? Sim, o governo banalizou esse instrumento. Ele deveria ser usado excepcionalmente para atender emergências. Mas ele revela, sobretudo, a incapacidade de planejar do governo. Um governo que não tem a capacidade de planejamento é obrigado a improvisar e, no improviso, impor medidas provisórias, porque elas vigoram no ato da sua publicação.